A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL . . . . . U improvement ! . . . . . . . . Pois. Isto é elas. É elas, porque eles partem às dez e vindo com os galhos assim. Isso é uma ótima atmosfera de esporte que estamos sentindo hoje na cidade. Então, olha isso. Nós vamos estar em diferentes lugares tentando encontrar todos os atletas. E se você quiser saber mais, se você gostaria de saber mais, por favor, se inscreva no nosso canal e olhe os links abaixo. Música 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 Aplausos 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 Do pracarm Aplausos Jornada